E ele vai cantar contigo, braço, então, desce com ele E ele vai dançar contigo, ele vai cantar contigo E ele vai cantar contigo, agora, braço e teu amigo Já vai ser o nosso amigo, então, lute com o real Que ele vai cuidar contigo, essa, igual, essa, com o real E ele vai crescer contigo, sorrir, então, sorrir com o real E ele vai cantar contigo, igual, o real E ele vai cantar contigo, rapaz, então, lute com o real E ele vai cantar contigo, agora, braço e teu amigo